Fala galera, beleza? YouTube Lebas! Sejam todos bem-vindos a mais uma Gameplay Galera, olha o que a Muntum deixou hoje open Todos os heróis, tá rapaziada? Então você que tem desejo de comprar algum herói, mano, testa hoje, tá? Tá tudo liberado E galera, uma novidade, né? A Muntum tá dando skin grátis também Pra você abrir o baú e vai ganhar uma skin Elite, mano Olha a skin que eu ganhei Eu sempre quis essa skin Aqui Mano, olha isso, véi Caraca, eu sempre quis essa skin, mano Nossa, nossa Top demais, véi Top, top Cara Bom, então galera Ganhei essa skin, tá? No baú Elite Você vai ganhar também Só não sei qual, né? Mas você vai ter sua skinzinha, tá? Então hoje Vou fazer uma Gameplay Não sei se na ranqueada vai estar liberado Mas Eu quero Vou testar no Classic Porque eu não vou arriscar, né, mano? Eu vou jogar Eu quero Não, deixa eu fazer uma ranqueada aqui Depois eu testo isso Depois eu vou testar esse negócio Deixa eu ver se eu quiser chamar Vem cá aí comigo Bom, vamos solo aqui, véi Nossa, véi Eu nem acredito, véi Eu nem acho que ele é suzinho, véi Nossa, muito top Depois eu testo o Terisla Começou a cair com o Triva Nossa, que chatíssimo Bom, deixa eu banho aqui Vou banho aqui X-Borg X-Borg Pronto Pronto O jogo não sei se eu pego digger Ou se eu pego Caja Esmeralda Ih, Esmeralda Ficou open Eita Não calma aí, então, véi Ninguém vai pegar o Granger, véi Pô, o cara quer pegar a NAB Pegar o Granger, véi Seu louco Eu não ia pegar, não, mas Vou pegar Pô, galera Ontem joguei com o cara Nossa, o cara era horrível Jogando, véi Fui tancar pra ele Não tanco nunca mais Pra randu, né Não quer dizer que eu não vou tancar Cara Mano O cara sendo solado Pela Hanabi Com o Granger, mano Com o Granger Acredite O cara sendo solado Pela Hanabi Com o Granger Hanabi não tem nem dano direito Meu Deus Não, o time tá ruim não Dois soldado meta, filho Terisla e... 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 E Darylf Eu não sei o que eles estão tentando aqui Vamos jogar tranquilo Tá lenda contra lenda Vamos ganhar essa parada Olha aí, galera Só vou afastar a câmera aqui Metal também Os cara começam por aqui, né Não sei o que eles começam por aqui Acho que é pra vir fazendo Ah, isso mesmo Não era nem pra ele, né Mas ele pegou Tá bom Para pra gente ter ido lá em cima Demole Dava pra gente invadir Tomou o combo todo de tiro Bom, podia invadir, né Não sei o que o cara não podia invadir Bom, não sei o que o cara Ele levou 4 já Começou a Esmeralda arregaçar no jogo Tá bom É isso, eu adoro Eu acho que o espaço um inimigo foi escravo não tentes eu consigo o inimigo foi escravo solo é isso galera é isso mesmo eu não entendo esses caras que jogam ml os caras jogam muito mal e morre o tempo e tipo não é uma parada de morrer morre e demora não morre o tempo todo não passa nem 5 minutos passa nem 3 minutos o cara morre o tempo todo o cara morre um monte de vezes não 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 nossa nossa muito ruim mas um pior que o outro esse estilo que eu pego tudo é ruim os caras mandar não vem cara mandar para os caras aqui mas nossa que time é ruim velho que time ruim esse trio é ruim vou botar aqui esse trio é ruim mano o cara é muito ruim velho esse tanque o cara é o cara aí na frente dele ele conseguir a gg que tem coragem de falar gg pô ele é horrível gg mesmo ruim pra caraca e gg o nosso time está muito mais forte dos caras ele tá vendo a dita não é do 30 e carregar o chão caraca o show aqui o cara que nem viu o show aqui velho meu deus voltar aqui no mate esperando o zero barra quatro um barra dos um barra três nossa e aí e aí e aí e aí e aí o nosso trilhos cara é horrível e aí o Caraca, o show também só fica na moita, mano. O John só sabe roubar a kill, mano. Carregar esses caras é mesmo, o Kadir tá jogando bem. E aí 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 Boa Teresla Porque a Naná tem essa passiva toda hora. Ah, teclado. Começa a bugar não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tiro do Grange, o que está fazendo? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Um grupo de alianos está sendo morto, um grupo de alianos está sendo morto. O que é isso? O que ele vai fazer? Mata! Mata! caraca morri com o mínimo ai mano, meu Deus velho, que chatice, ta bom Gigi ai Bom galera, é isso ai, conseguimos vencer, valeu a pena ter pego o Granger, achei que ia perder e a vitória é nossa, valeu galera, um abraço a todos, Deus abençoe e fui